e com Santa Maria do Toguinho. E perante vós, agentes de Toguinha, representam os finais do século XIX e princípios do século XX, tirados essencialmente para a agricultura, carregam os utensílios de trabalho, o lancinho, as alfaias, a pocinha, as alfaias agrícolas, ora utilizadas quer na aira, quer no campo, nas vendimas, nas desfogadas, são as de condição mais pobre, usam o linho, o bachita, o cotinho, o escado. As vendedoras que iam à feira venderam-se excedentes e logo no Largo de Santa Cristina, no centro da fregueria, lá se faziam logo os primeiros negócios. É a gente de trabalho. Os domingueiros, os romeiros, labradores ricos, usavam-se de buscar os finos e pistosos, veludos, rocados, as mulheres com cheiros de merino, castés e ouro deram sinal de risquenta. Iam às rumarias de São Bento de Pairão, à Santa Ofémia, à Carriça, faziam as suas rumarias, as suas rezas, levavam a merenda e no final, à sombra de uma bela árvore. No arro da igreja, merendavam, bebiam, comiam, dançavam, era uma alegria, puxavam da viola, da concertina, cantavam ao desafio, olha o mira, olha o malhão! já que o sol é para as estrelas, já que o sol é para as estrelas, e o jardim para as flores, e o jardim para as flores, o sol daré cortesia, boa tarde, meu senhor! Quando eu era pequenino, quando eu era pequenino, minha mãe me embalava, minha mãe me embalava, devagar, devagarinho, com este melhor onde entrava. Ora, muito boa tarde a todos, é com enorme prazer que o rancho etnográfico de Santa Maria de Toguinha está presente nesta tarde de folclore, e neste início de época em que esta tarde está muito fria, mas que com o folclore as vossas palmas e a vossa alegria vamos mantendo o coração quente. E assim está presente nesta tarde, no folclore, a convite do rancho de Santiago de Costóias, a quem nós desde já agradecemos o convite, cumprimentámos todos os presentes, os grupos aqui presentes, as entidades também aqui que se representam, e a todos vós, público maravilhoso que aplaude o folclore. Nós vamos então dar início à nossa apresentação, das nossas danças, dos nossos cantares, com uma dança de roda, que se titula Tem Tem, Menina, Tem Tem. Tem Tem, Menina, Tem Tem, uma assaia e um colete, tem tem um atacador, para se mover com o cheiro. Tem Tem, Menina, Tem Tem, uma assaia e um colete, tem tem um atacador, para se mover com o cheiro. Tem Tem, Menina, Tem Tem, Tem Tem, tem tem de nadar, tem 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 de nadar, tem um atacador, tem um atacador, tem tem, Tem Tem, tem tem de nadar, tem tem de nadar, com o mais de defesa, tem um atacador, tem um atacador. Tem Tem, Medina, tem tem, uma peça de vergon, que lhe deu a pecedeira, para fazer o estupol. Tentei, menina, tentei, uma peça de vergal Que lhe deu a pensebeira para fazer o enjuval Tentei, menina, tentei, temitei, temitei, temitei Tentei, uma paz e não tenho quanto me dar Tentei, menina, tentei, temitei, 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 temitei Tentei, temitei, temitei, temitei Tem tem, menina, tem tem Guardadinha há muito tempo Uma camisa do Ririnho Pra o dia do conçamento Tem tem, menina, tem tem Guardadinha há muito tempo Uma camisa do Ririnho Pra o dia do conçamento Tem tem, toma para o rote A CIDADE NO BRASIL 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 Põe-te em lugar que eu veja, domingo se fores à missa Põe-te em lugar que eu veja, oh manhão, manhão Põe-te em lugar que eu veja, não faças andar meus olhos ou bailar pela igreja Ei, diga a missa do dia, para domingo se fores Ei, diga a missa do dia, vai, 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 vai Ei, diga a missa do dia, para ver o meu amor à porta da sacristia E aí 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 Muito obrigado pelos vossos aplausos E entre milhões E aí 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 e prestes a terminar convido todos os presentes que queiram aquecer os grupos que ainda aqui estão subam a este palco e juntamente, todos juntos passo pelo nasmo, mais o público que esteja presente, que veja aí muitos folcloristas, venham dar um pezinho de dança aquecer o vosso coração e ir para casa mais quentinhos ao grupo Santiago de Costóias, subam também a este palco, dado que estamos no 17º Festival Regional Folclore vamos todos juntos terminar esta tarde de folclore da nossa região, aqui desta região que abarcou estes quatro grupos, vamos todos juntos dançar um Vira, um Vira para todos vós quem vê lá dorme na rua quem vê lá dorme na rua a porta do seu amor a porta do seu amor faz as pedras de liceiro as estrelas cobertores eu dão-te espera de ver eu dão-te espera de ver faltava trinta quintais soltava trinta quintais agora pra te não ver soltarei trinta ou mais quero dar a despedida quero dar a despedida quero atar e não posso quero atar e não posso tenho meu coração preso confio em bóster não posso enorme não posso Viral não ir em Muito obrigada a todos e é sempre agradável ver esta alegria que era a alegria que reinava e que marcava os nossos antepassados quer no final de um dia cansativo de trabalho das tarefas agrícolas quer no final de uma rumaria à sombra de uma árvore depois de uma boa merenda se cantava e se dançava e assim vamos dar por terminada esta nossa participação neste festival de folclore mais uma vez obrigada ao grupo Santiago de Costóias por nos convidar foi com enorme gosto que aqui estivemos e participámos nesta tarde ainda muito friorenta mas com a alegria do folclore e das tradições do nosso povo votos de um bom regresso a casa e nós vamos até Toguinha até Vila de Conde até qualquer dia vamos sair de palco com um malhão de roda para todos vós e este malhão de roda este malhão de roda em um malhão de Toguinha em um malhão de Toguinha as pessoas podem voar até chegar à noite faz um peito que regala curança ou perto da boca faz um peito que regala faz um peito que regala em certas ocasiões arrebenta-se não falar ainda que não deixei quando eu adoro eu me deixo ainda que não deixei ainda que não deixei quando te deixo deixar amores faz-me com a minha também banham connosco dançar banham connosco dançar e dançam com alegria e dançam com alegria avisa não 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 Tchau, tchau Tchau, tchau